e aí 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 aqui eu tô aqui bem hoje aqui no Clash Royale tá aqui a nova atualização né que é da temporada 10 olha o passo real como é que tá massa eu ainda não comprei ele vou ver se eu vou comprar ainda esse passo real bem massa e também tem é o passo real da nova carta aqui ó que é essa espírita o curador e dá dano em área olha para vocês verem ainda na demonstração ele ataca as outras tropas só que é ele ele cura o como é o outro mas sem enrolação o vídeo é sobre o novo passo real né ó eu ainda não desbloqueei eu não desbloqueei o primeiro negócio passo real é o que ouro certo sei 10 mil de ouro aqui eu já tenho ouro suficiente para quase 10 mil então ó aqui é o novo desafio do espírito curador vamos tentar esse desafio algumas vezes e eu vou com espírito curador sim na verdade não é eu não vou com espírito curador que é um desafio da estratégia né eu tô quase abrindo baú do rei o calendário na hora que eu completar a missão eu falo a vocês certo aquele macho alinhador bora eu falei a do alinhador consegue eu tava queimar que é bem forte tá difícil essa que é a melhor escolha é um dos goblins para ele 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 não tá tudo bem aqui eu já matou hoje certo vamos começar aqui jogando os congelantes olha aqui espirito curador bichinho é bom demais viu bichinho é bom certo bora jogar espirito curador agora só para poder curar olha aí ah não curou mano o campo não chegou até ele agora logo eu vou matar esses goblins com terremato vai não foi estranho ah não velho não 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 certo vai lá agora chega chega o golem tem que chegar opa boas cartas o golem de elixir consegue vai lá espirito curador cura os outros aí ele curou eu já curou a nossa mano ganhamos ganhou a primeira partida ganhada nossa gente foi muito fácil de ganhar desse cara asiático ainda por cima só que não tem passo a olhar e tudo bem segunda vitória são 15 vitórias ficha de troca rara troca rara aqui ó duas troca rara certo tem aqui a bandida na minha loja não quero para meu bandido para o livro daí olha tem esse daqui esse novo emoji e o amor jorqueiro mágico certo ó vamos ver nossa velho baldo elâmpago o what não agora eu vou agora agora eu vou matando esse desafio e o comenda real é melhor que veneno comenda real foi um recruto real eu tô pegando tudo que é real espírito curador consegue matar esse Esqueleto Horda de servos Servo é melhor que morteiro Certo, começou aqui Vamos jogar os dois espíritos Dá pra fazer espírito tipo agora O cara tá com raiva Não sei de que Certo, tá bom Pode jogar isso daí, pode jogar o que quiser Pode jogar o que quiser Que eu não tô nem aí Espírito curador Agora não, espírito de fogo Espírito de fogo é melhor Todos os espíritos Dão dano em área, que é o curador O espírito do dia O espírito de fogo Tá, bora jogar Encomenda real aqui Cabo A gente não vai perder essa batalha aqui Ou será que vai Opa Eu tô vendo aí coisa ruim, né Ah não Colabora Opa Toma isso Certo Hum Mata logo esse bichão aí Opa Levou uma primeira torre, galera Primeira torre levada Parece que esse cara tá jogando Meio carta fraca, né Acho que eu dei carta muito fraca pra ele Opa 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 Eita ele bateu na nossa torre, tudo bem Tudo bem Não é momento de pânico Agora agora eu joguei o espírito curador espírito cura todos é eu confiar que sim af eu não gosto 7 6 ganhamos 543 beijo grande abraço gente então já acabou o espírito curador velho nova carta tem que acabar com ele é o seguinte é capaz de demorar muito esse vídeo não peixes do passo real da temporada 11 eu acho que não não vou comprar não vou completar isso daí opa eu adoro esse barulho ou não eu vou no visual do torre eu paro daqui não tem nada a ver vamos lá vamos lá não veio lendário droga não veio lendário 10.000 de ouro tô com 10.000 todo 10.000 nosso coste tá bom vitórias de troca lendária show enquanto eu tenho eu tenho que ter cinco fichas de troca lendária tá bom vamos ganhar logo essa batalha aqui tem que tá né e olha o cavaleiro golem 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 é tudo vou dar foguetinho aí para ele o coitado é vamos no barril de cobrezinha aí executou executou mata o api na técnica com certeza e olha ele já de novo só um golem de gelo vamos jogar logo os dois golems se der o opa deus dois golems certo quando o bicho segurando quando começa a vem cá vem cá vem cá vem cá opa nossa morcego morcego eu não tô mais feliz daqui por mim boa se transformou em dois dois é melhor vai lá mata 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 vou jogar um veneninha ali ó e é a raça né bom golem de gelo deu muito dano ali e só deu um tiro pirotécnica e aí e aí e aí o opa não 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 sai 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 o o jeito acabamos aqui o cabo jogou foguetinho não acredito eu vou levar a torre dele com um golem que é que já viu esqueletinho matando pirotécnica quem é que já viu isso daí vamos com tudo para cima dele joga executou o golem bárbaro sei lá o que que a gente joga mais é executou o bárbaro mesma coisa que antes vai lá do golem cabum tá cheio de golem hoje aqui na vila nossa velha nossa eu vou continuar o bárbaro não 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 perdi o o o o e aí está enxilo que o povo um grande desafio só um desafio e daqui uns bovidas tá difícil tá aqui vou gastar 10 rimas aqui ó 42 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 57 58 49 é 661 62 eu vou ficar com 470 e 62 seu cabeça de junição então vai ficar perto de eu abrir aqui meu baú do realidade que eu vou gravar com você mas vai ficar perto então gente esse é isso se você gostar de você gostar do vídeo deixa lá que se inscreve no canal ative o sininho é para receber as notificações de 50 e que toque no meu arroba de 15 compartilhe com seu pai com a sua mãe com o seu irmão com seus amigos da escola pede também se inscrever no canal aí embaixo me divulga não sei se canais que vocês gostem de ver né deixa deixa muito like então galera esse vídeo se você gostou e adiós